Foi dado o lugar, o primeiro, 43-4-6-4 para as duas atletas, ex-eco, para as duas atletas não é possível ver a diferença entre as duas. Eu percebo que a Alessandra Sokolova conseguiu passar ali nos metros finais pela Márcia, mas a Márcia tecnicamente empurrou o barco e igualou então a atleta da Rússia. Muito bem, então ex-eco o primeiro, Márcia Aldeias com Alessandra Sokolova, 43-4-6-4. Isso é uma atualização, quando as atletas chegam com uma diferença inferior a 0,005 segundos, ou seja, 5 milésimos, não se faz uma distinção de posições. Então, 43-684 para ambas as atletas, Márcia Aldeias com o primeiro lugar na final B. Brilliant start from Julien Moro of France, out in lane 3, in this B final of the Junior Men's C1 200m. Very strong start from him, powering away, and alongside him, Vyashilov Untilov from Ukraine. And it is Untilov who just noses into the lead, out of France in lane 3. Also going really well is Mermen Malanya from Georgia. No medals up for grabs in this race, remember, but they are still battling out for pride in the top 3 positions in the final B. It's Vyashilov of Ukraine in the lead. He stops early, and it looked like Georgia who took first. Mermen Malanya of Georgia in first place. Julien Moro of France in second. This has been a recurring experience. And the experience of the athletes, Vyashilov Untilov, Ukraine, was in front of the team. We are preparing for the veteran because of theioned Obrigado.